Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e esse é o Atitude BR, a sua conexão empreendedora. Olha, do cafezinho ao transporte de funcionários, passando pela manutenção de equipamentos e desenvolvimento de softwares. As grandes empresas precisam cada vez mais de fornecedores para todos os setores e tipos de serviços. Mas enganam seus empreendedores que acham que passar o muro das grandes companhias é fácil. Além da qualificação básica, como constituição legal e regularidade fiscal, as exigências para começar a fornecer são muitas. Isso sem falar nas dúvidas dos próprios empreendedores. Será que ao fornecer para tal empresa eu não vou ficar muito dependente dela? E será que a minha rentabilidade vai ficar comprometida? Ou, sou capaz de corresponder às exigências e responsabilidades? Por tudo isso, no Atitude BR de hoje, vamos discutir os vários aspectos do relacionamento entre o fornecedor e uma grande empresa. A transparência e objetividade nas relações entre fornecedor e uma empresa contratante são essenciais para o sucesso dessa relação. Afinal, não é na base da amizade que os contratos são mantidos. E para entender melhor os dois lados dessa moeda, nós vamos falar com um fornecedor, que é a Nelpac, e uma contratante, a Ronetec. E quem vai comentar os depoimentos dos nossos dois cases é o Marcelo Aydar, consultor de empresas. E também teremos a participação de dois executivos de mercado, dois diretores de compra de duas gigantes, A Nádia Aqualia, da Unilever, e o Celso Mandel, da IBM. Então, vamos conhecer agora mesmo os protagonistas do programa de hoje. A Nelpac, ela é voltada a fazer materiais promocionais e pontos de venda, que, se muita gente não sabe, são displays que expõem o material do cliente. Tanto displays de carga, displays de balcão, painéis, tótens, que isso chama a atenção no ponto de venda, para que a venda do meu cliente aumente em relação a essa exposição, no display. A empresa surgiu no ano de 1978, são os mesmos três sócios originais, e começamos numa garagem de uma casa do meu sócio. De lá para cá, conseguimos ter um crescimento considerável, andamos hoje para uma área própria de 1.200 metros quadrados, equipamentos atualizados, modernos, e hoje o nosso forte está sendo justamente a indústria petrolífera. Nós fazemos peças que vão na plataforma submarina, no fundo do mar. Ela iniciou com poucos clientes, fazendo material de qualidade, os displays, e começamos a investir em feiras para expor os produtos. Nós temos uma associação do nosso mercado, que premia as empresas, ao longo do ano, dos materiais executados. E nós fomos ganhando alguns prêmios através disso, e esses prêmios trouxeram mais novos clientes, a abertura de novos clientes. Hoje nós estamos dentre as três melhores empresas no ramo de material promocional, para papelão. Como é que a gente conseguiu fazer tudo isso? Com toda a atenção dada no início da venda, que é o briefing do cliente passando para nós, a criação diferenciada, para não ser igual a vários que você encontra no mercado, designer, que a peça tenha movimento, layout. Então, isso tudo é feito internamente por nós e oferecido para o cliente. Então, isso é um grande diferencial de mercado nosso. A vantagem foi você entregar o produto na qualidade exigida pelo cliente. No material que ele tenha certeza e a garantia de que esse material, chegando no ponto de venda para expor o produto dele, vai estar tranquilo e com durabilidade que é oferecido e é garantido. A garantia das empresas contratantes, elas nos dão um pedido de vendas. Além disso, a garantia maior nossa é o relacionamento e a credibilidade que esse cliente tem na empresa pelos serviços prestados. Hoje, você ganha pela competitividade pouco, que é o correto, ao longo dos anos. Até você conseguir se firmar no mercado e se tornar um líder. Fica claro no depoimento do Nelson o quanto o diferencial da criação é vantajoso para a sua empresa, principalmente no mercado em que ele atua. Isso, lógico, sem falar em preço e qualidade, que garantem a confiabilidade dos clientes. E depois do intervalo, nós vamos ouvir o outro lado. O Atitude BR volta já. Não saia daí!